Hoje nós falamos, o título da palestra era Bondade como estilo de vida, que é um livro que eu lancei o ano passado e é um livro, um tema apoiado numa literatura muito profunda chamado Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é o resumo da literatura védica, seria como a bíblia do hinduísmo, fala sobre yoga, sobre meditação, sobre autocontrole. Então é explicado que quando a alma vem a esse mundo e interage com essa energia material, ela recebe várias influências e tem três modos que ela pode ser influenciada. O modo da ignorância, depois tem a paixão e finalmente o modo da bondade que é a frequência mais refinada e a pessoa se torna uma pessoa equilibrada, uma pessoa com a mente mais tranquila e naturalmente mais feliz. Então é ótimo poder participar e estar junto com todo mundo aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.